15 de junho é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. No Brasil, a população acima de 60 anos passa de 30 milhões de pessoas. Somos a quinta população mais idosa do mundo e crescendo. Como também é crescente o descaso e a violência contra os idosos. Uma realidade que tende a piorar sem investimentos e políticas públicas que possam garantir segurança e qualidade de vida a essa população. A Casa Santa Zita foi fundada para dar dignidade e acolhimento às mulheres idosas. A mais velha delas tem 103 anos e todas são cuidadas por uma equipe multidisciplinar de 32 funcionários. A instituição trabalha na perspectiva do envelhecimento ativo. Acho que a qualidade de vida da pessoa idosa é o bem-estar físico, psicológico, espiritual. A sua condição humana, o seu ser humano ser respeitado dentro das suas particularidades, dentro das suas individualidades. Então, eu acho que o diferencial é este, é respeitar aquilo que realmente a idosa quer e gosta. O convívio das moradoras é animado por diversas atividades. No mês de junho, não poderia faltar a festa de São João. Teve até bingo na Casa Santa Zita. A irmã Nilza quer trazer um outro olhar sobre as instituições de longa permanência. Hoje se constrói a ideia de que a institucionalização para a pessoa idosa, quando ela é inevitável, é um lugar para a pessoa ter qualidade de vida, para ter seus direitos garantidos. A dona Alda aproveitou a festa junina na casa. Isso aí eu acho bom, eu gosto, me faz bem. O baixo número de instituições de longa permanência com leitos, funcionários capacitados e proposta de acolhimento do idoso é um problema social que afeta não só essa parcela da população, como o núcleo familiar. Em Belo Horizonte, existem 887 vagas em casas de acolhimento parceiras da Prefeitura. A maioria hoje ocupada por idosos com grau 2 e 3 de dependência que precisam de cuidados especiais. A longevidade é um desafio para a sociedade e são cada vez mais necessários investimentos em políticas públicas que garantam a qualidade de vida dessa população. A média de vida dos brasileiros hoje é de 73 anos para os homens e de 80 para mulheres. De acordo com esta pesquisadora, o Brasil se preparou mal para enfrentar esse momento. Envelhecer custa caro. Nós temos aí vários problemas relacionados ao sistema de assistência social. E para você ter uma ideia, enquanto 21% da população de outros países da população idosa ela se preparou para o envelhecimento, no Brasil apenas 10%, aproximadamente 10% da população idosa se prepara para essa fase da vida. Então, e aliado a isso, nós temos ainda políticas públicas que precisam ser implementadas porque mesmo com o estatuto do idoso, a gente sabe que foi uma conquista importante para a população idosa mas ao mesmo tempo a gente sabe que ainda temos muitos desafios para serem enfrentados em relação àquilo que preconiza o estatuto da pessoa idosa. O descaso com o envelhecimento também se reflete na violência praticada contra a pessoa idosa que pode ser patrimonial, financeira, até o abandono em hospitais ou abrigos. Apenas nos quatro primeiros meses do ano foram registradas mais de 132 mil violações contra os direitos dos idosos, segundo dados compilados pelo DISC-100 e LIG-180. Essa parcela da população é o segundo grupo mais exposto a sofrer danos à sua integridade. Uma violência física é mais fácil de se perceber, mas uma violência psicológica não. Então, qualquer conduta que gere prejuízos à integridade física, à integridade psicológica, que leve o idoso a viver uma situação que não seja digna, que seja degradante, também são formas de violência. São condutas que são tipificadas e são penalizadas. A conduta de você praticar maus tratos em favor de um idoso, se essa conduta puder levar à morte, ela tem uma pena de até 12 anos de prisão. Então, são condutas criminais e são tipificadas e isso gera consequência e responsabilização para aquele que pratica esses crimes. A especialista explica que é fundamental mobilizar a sociedade para o respeito coletivo à população idosa. Essa educação começa dentro de casa. A colaboração entre programas, projetos, políticas públicas, ações dentro das escolas, das universidades, ações importantíssimas dentro da família, onde a cultura do respeito precisa ser implementada desde o primeiro momento do crescimento das crianças. E é esse movimento, é um movimento coletivo da nossa sociedade, de respeito ao idoso, de trabalhar também a edificação daquilo que o idoso traz enquanto sabedoria, enquanto legado para a nossa sociedade. É dever de todo cidadão que for testemunha ou que tiver ciência de que um idoso possa estar passando por uma situação de violência e que denuncie, que faça isso, mesmo que seja pelos canais de denúncia de forma anônima. A gente tem o DISC-100, a gente tem o 180. Procure denunciar esse tipo de violação. Às vezes, até por ser vulnerável, às vezes o idoso não tem condições nem mesmo físicas de procurar uma unidade policial ou de fazer uma denúncia. Pois é, você viu na reportagem. Vamos reforçar, os canais de denúncia podem ser o DISC-100 e o 180, além, claro, da Polícia Militar. Obrigado.